Olá, hoje você vai entender as novas regras do seguro-desemprego e conhecer também quais são os direitos trabalhistas e previdenciários para quem é soro positivo. Licença maternidade e paternidade para quem adota uma criança é outro assunto do programa que vai mostrar também o que fazer quando a privacidade nas redes sociais é violada. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é direito meu, direito seu. O seguro-desemprego é um benefício, mas recebê-lo de forma indevida é considerado como conduta criminosa. A nova lei do seguro-desemprego, publicada em junho deste ano, restringe o acesso e altera as exigências que dão direito ao benefício. Estênio foi demitido, agora está atrás de um novo emprego. Enquanto não acha uma nova oportunidade no mercado, conta com o seguro-desemprego. O benefício vem em boa hora, mas ele sabe que é pra frente que se anda. Mas a intenção é não ficar dependendo dele, né? Por mim, eu achava melhor nem receber a primeira parcela, antes disso já estar com um emprego novo. Seria bem melhor. Ao demitir um funcionário sem justa causa, a empresa deve fornecer ao trabalhador duas vias do formulário para que ele possa dar entrada no seguro-desemprego. Com o formulário e os documentos pessoais em mãos, o trabalhador deve ir a um dos postos de entrega do Ministério do Trabalho para fazer o pedido. Se o empregado afasta-se voluntariamente do serviço, é dele a iniciativa da rescisão. Ou até mesmo, se ele adere a um programa de rescisão motivada e complementar, especial, normalmente denominada PDV ou PDI, ele não tem direito ao seguro-desemprego. E, finalmente, se o empregador não entrega as guias para a obtenção do seguro-desemprego, o empregador fica compelido ou pode ser compelido a pagar a indenização correspondente. Os documentos exigidos para dar entrada no seguro-desemprego são o requerimento nas duas vias, verde e marrom, cartão do PIS-PASEP acompanhado pelo extrato atualizado ou cartão do cidadão, carteira de trabalho, termo de rescisão de contrato com a empresa, documento de identificação, os dois últimos contra-cheques e comprovantes de depósito do FGTS. Os postos do Ministério do Trabalho e Emprego estão espalhados por todo o país, localizados nas agências estaduais ou municipais. É difícil falar de dinheiro e não ficar feliz, principalmente em um momento complicado da vida do trabalhador. O problema é que tem muita gente que continua recebendo o seguro mesmo depois de ter sido contratado em outro emprego. Isso é fraude e pode trazer sérios problemas com a justiça. Vários juízes em inúmeros processos muitas vezes determinaram a comunicação daquela situação, daquele caso concreto, para os órgãos de fiscalização, inclusive do Ministério do Trabalho e Emprego, porque constataram que o empregado obteve o reconhecimento de um vínculo empregatício não registrado para receber fraudulentamente o seguro-desemprego. É uma hipótese comum, sim. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça retoma a Operação Bismarck, desencadeada lá em 2010, em Mato Grosso. Em sua defesa, um dos acusados de participar do esquema montado por um grupo de estelionatários que fraudava o saque de benefícios do seguro-desemprego com o uso de documentos falsos, questionou a competência do juiz que autorizou escutas telefônicas e quebras de sigilo de dados bancários. Mas no STJ, o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Jr., afirmou que o fato de a Quintavara Federal ter declinado de sua competência para a sessão judiciária do Amapá não invalida as provas produzidas até então. Ele negou o recurso, no que foi acompanhado pelos demais ministros da sexta turma. A nova lei do seguro-desemprego prevê o benefício ao contribuinte que tiver trabalhado por pelo menos 12 meses dos últimos 18 anteriores à demissão. Antes, esse período era de apenas seis meses. Já na segunda solicitação do benefício, esse prazo mínimo passa a ser de nove meses trabalhados dos últimos 12. E a partir da terceira solicitação, o período exigido é dos últimos seis meses trabalhados. Existem cinco modalidades do seguro-desemprego. A mais comum é a formal, quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Mas tem também o seguro-desemprego pescador, que ajuda o profissional durante o tempo em que ele é proibido de exercer atividade por causa da preservação das espécies. A outra é o bolsa-qualificação, destinado àqueles com contrato de trabalho suspenso e matriculados em curso de qualificação profissional. Tem ainda o direcionado ao empregado doméstico, para trabalhadores que atuam nessa área. E, por fim, o seguro-desemprego concedido às pessoas que foram resgatadas de regime de trabalho forçado. Cada modalidade traz regras e critérios próprios. A legislação determina que cabe ao Ministério do Trabalho orientar e encaminhar os trabalhadores beneficiários do seguro-desemprego a cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação. Pela lei, os cursos de formação são ofertados por meio da Bolsa Formação Trabalhador, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego, o Pronatec. Eudesio já deu entrada no seguro. Para ele, tanto a qualificação como o auxílio financeiro são um incentivo a mais para quem acaba de perder o emprego. A resposta é de demissão, mas depois vem a recompensa. Receber o diagnóstico de uma doença afeta a vida de qualquer pessoa. E quando essa doença não tem cura, como a AIDS, fica até difícil imaginar o que o paciente sente nessa hora. Para amenizar essa jornada de tratamento contínuo, esse paciente tem alguns direitos específicos que vão além dos remédios oferecidos pela rede pública de saúde. Ao fazer um exame de rotina, esta paciente, que não quis se identificar, descobriu que estava com o vírus da AIDS. Ela conta que naquele momento, 17 anos atrás, faltou o chão. Foi um choque no primeiro momento, recebeu o resultado, o chão abriu, o coração disparou, a gente fica sem fôlego. E aí, depois você começa a digerir e vê por onde você vai começar a descobrir o que fazer. Depois do susto, não teve jeito. Hora de encarar a realidade e pensar no tratamento. Nas mãos, a medicação que ela toma todos os dias, cinco comprimidos. Você começa perguntando para algumas pessoas da área médica o que você vai fazer primeiro. Então, a orientação é, comece pela rede oficial. Marque uma consulta, faça os exames que eles pedem. Até porque, numa hora que você precisar tomar medicação, o seu nome já vai estar registrado, já vai estar cadastrado. No ano passado, o Brasil tinha cerca de 734 mil pessoas vivendo com o vírus HIV. Nos últimos cinco anos, quase 40 mil pessoas foram contaminadas. E a maior concentração dos casos de HIV no país está na faixa etária de 25 a 39 anos. O vírus HIV foi descoberto há mais de 30 anos. E segundo a Organização das Nações Unidas, já foi responsável pela morte de mais de 35 milhões de pessoas em todo o mundo. Muitos países se juntaram para tentar encontrar uma cura. Investimentos milionários foram feitos para ajudar nas pesquisas. No Brasil, várias leis estão em vigor para garantir atendimento e tratamento a quem vive com HIV. Entre os principais direitos assegurados aos soropositivos estão os trabalhistas e previdenciários. O portador do HIV pode sacar o FGTS mesmo sem rescisão contratual. Pode receber o auxílio-doença, mesmo desempregado há menos de um ano. Se estiver incapacitado para o trabalho, pode solicitar a aposentadoria por invalidez. E se comprovar que não tem recursos, pode receber a pensão vitalícia como auxílio da Previdência Social. As empresas não podem exigir o teste de HIV como condição para contratar uma pessoa. E não podem demitir o empregado se ele for portador do vírus. Henrique Santana, gerente nacional do FGTS, afirma que o processo para que a pessoa com HIV saque o benefício depende de alguns requisitos. Precisa, na verdade, de um documento que ele já tem, que é o atestado médico, emitido pelo médico dele, onde constata que ele ou um dos seus dependentes é portador do vírus HIV. A única exceção é o caso do, se for o dependente, além do atestado, ele vai ter que levar um documento que demonstra a existência dessa dependência. Mas não foi o que aconteceu com a paciente que mostramos no início da reportagem, lembra? No meu caso, particularmente, disse que o meu caso não se aplica, apesar de ter um resultado positivo, apesar de ter toda a documentação. Por que que não se aplica? O que ele alegou? Foi assim, o caso não se aplica, a paciente não tem direito, não se aplica, enfim. É, apesar de ser um direito garantido, este advogado explica que sem entrar na justiça é quase impossível conseguir. Mas existe, de fato, no âmbito administrativo, uma certa resistência em acolher esses pedidos. Por conta, talvez, de uma questão de fraude e outras questões. Daí porque, se houver resistência e se de fato a pessoa é portadora do HIV, ela deve buscar a via judicial para garantir o seu direito, para buscar o melhor tratamento. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sobre ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Adotar um filho é uma atitude de amor tomada para o resto da vida. Uma escolha que deve ser feita de forma consciente em todas as etapas do processo. Principalmente no momento em que a criança chega para conviver com a nova família. Você vai saber agora o que a lei garante quando o assunto é licença maternidade e paternidade no caso de pais adotivos. Arthur é a alegria da casa. Brinca, estuda e adora o aconchego do colo dos pais. Uma história de amor que nasceu há seis anos, assim que o menino nasceu e foi adotado pelo casal. Para acompanhar os primeiros dias de vida do filho, a mãe negociou com o chefe, pediu uma licença do trabalho e foi agraciada com 30 dias remunerados. Uma vitória, porque os momentos de aproximação com a criança foram preciosos. Muito, muito bom, porque se eu não tivesse conseguido esses 30 dias, ia ser doído para mim. Aí eu ia ter que optar, perder o emprego, sair do trabalho para cuidar dele. Mas foi muito bom. Os 30 dias foram bons para mim, cada dia me aproximar dele, né? Me aproximar e se apaixonar. Quem trata das questões de relacionamentos afetivos impulsionados pelo processo de adoção, sabe o quanto esse período inicial de convívio é importante para toda a família. É importante para a construção do vínculo. São novidades que ela precisa se adaptar. Pensando na adoção, uma criança que chega numa casa, né? Que já tem uma estrutura. Essa criança também tem uma outra estrutura. Ela vivia numa família, na sua família de origem, ela foi acolhida. Passou provavelmente um, dois, três anos no acolhimento, numa instituição. E aí ela vai entrar nessa família, passa por um estágio de convivência, mas é um estágio, às vezes, curto. E ela precisa se adaptar. Essa família tem um ritmo de vida diferente. Essa família tem a sua família de origem. Ela tem rotinas que essa criança não conhecia. Então, assim, são coisas. Tem a escola que a criança vai frequentar. Então, a família, a mãe ou o pai, ela precisa realmente de estar disponível 24 horas por dia para essa criança. Zirlanda tinha plena consciência de que essa disponibilidade de tempo seria importante. Só não sabia que a licença já era direito dela e de todas as contribuintes da Previdência Social que trabalham sob o regime da CLT. A lei 10.421 de 2002 garantiu a estabilidade, o salário e a licença maternidade por até 120 dias às mulheres que adotassem crianças com até 8 anos. Desde então, a legislação avançou. Em 2009, a proporcionalidade do tempo da licença relacionada à idade da criança foi revogada. E em 2014, o direito também foi estendido aos pais adotantes. Hoje a gente tem homens numa adoção uniparental que têm direito à licença maternidade e aos outros direitos, né, que são garantidos às empregadas adotantes. E a gente tem também os casais, né, os casais homoafetivos que quando adotam dois homens, por exemplo, um sendo contribuinte ou os dois sendo contribuintes, um tem direito aos benefícios que as empregadas seletistas têm. Uma questão que tem sido muito discutida na Justiça é que os servidores públicos regidos pela Lei 8.112 de 1990 não desfrutam automaticamente dos 120 dias de licença maternidade, assim como os seletistas, quando adotam uma criança. Eles têm que lutar na Justiça para conseguir o mesmo direito. A mãe adotante, servidora pública, ela tem um prazo que varia entre 30 e 90 dias dependendo da idade da criança. Então, quando a mãe quer buscar a mãe adotante, quer buscar este direito de igualdade de 120 dias, que é um direito em benefício da própria criança, né, para o estabelecimento do vínculo, para a criação do laço afetivo, a importância da criação dessa nova família, ela tem que buscar esse direito na Justiça. Da mesma forma, o servidor, o servidor numa adoção uniparental, numa adoção homoafetiva, infelizmente, ao contrário da CLT, ele ainda tem que buscar esse direito na Justiça. Para a nossa felicidade, os tribunais têm reconhecido esse direito, né, entendendo que é um benefício, sim, para a criança, é um benefício para a nova família que vai se formar. Os modelos familiares pós-modernos têm se alterado, né, não existe um modelo familiar exclusivo. E a Justiça tem se mostrado extremamente sensível na compreensão desse fenômeno. E quando se trata da infância e juventude, é necessário, né, uma leitura diferenciada. O Cadastro Nacional da Adoção, lançado em 2008, tem aproximadamente 33.600 inscritos e mais de 5.600 crianças à espera de um novo lar. Apesar da matemática parecer favorável à adoção, o processo no Brasil pode levar de sete meses a um ano. Tempo suficiente para que pais adotivos se informem e se certifiquem de seus direitos. O grande primeiro direito que deva ser usufruído seja o da licença. E esse direito é fundamental, sobretudo, para que a criança que é acolhida em adoção possa se vincular com toda a segurança, com toda a proteção, àquele novo contexto familiar. É importante que todos saibam que o direito à licença adotante, antes de ser um benefício para o adulto, é para a criança. O direito à licença maternidade ou paternidade pode ser requerido assim que o adotante tiver em mãos o termo da concessão da guarda judicial. Tanto o adotante servidor público quanto o seletista devem apresentar o documento ao empregador. O servidor público também pode, no próprio órgão onde trabalha, entrar com o pedido de salário-maternidade. Já o seletista precisa ligar na Previdência Social para agendar atendimento numa das agências ou acessar o site para solicitar o benefício. A mãe que trabalha, que adota uma criança, traz para o seu vínculo, com certeza ela tem que correr atrás do direito dela. Ela tem que fazer de tudo para ter esses quatro meses, que é o mesmo que uma mãe... É a mesma coisa, a criança só não sai da barriga, mas ela é mãe do mesmo jeito. É os cuidados, é o amor, é o carinho, ela tem que ter aquele vínculo com a criança. O tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Envolve o aliciamento, o transporte e a exploração. E mesmo que a vítima saiba que está sendo traficada, isso não exclui nem diminui a culpa do criminoso. Explorar e manter pessoas sobre ameaça ou uso de força e ainda impor dívidas injustas caracterizam o delito. Tráfico internacional de pessoas é crime hediondo, sim. Na proporção do aumento do uso das redes sociais, cresce também o volume de crimes cibernéticos. E agora você vai conhecer o que é direito meu, direito seu, quando o assunto é privacidade na internet. Quase não uso o WhatsApp, porque até os meus colegas receberam a lista na época e perguntaram, nossa, você é prostituta? Eu falo, claro que não! Então hoje em dia eu quase nem uso o WhatsApp, muito. Eu fiquei meio com medo de acontecer novamente. Essa jovem que tem vergonha de mostrar o rosto foi vítima de um crime virtual. Teve o nome incluído em uma lista de garotas de programa. Os contatos foram compartilhados nas redes sociais e em aplicativos de celulares. Foram mais de 300 nomes de mulheres de 12 estados brasileiros. Umas pessoas mandavam oi, se eu não respondia, falavam que era grossa. Outras já mandavam fotos de partes íntimas. Outras já perguntavam logo de cara quanto era o preço e aonde que eu atendia. Perguntavam onde que eu morava e pediam, todos pediam fotos minhas, fotos nuas. Os contatos vinham de várias partes. Uma pesquisa de mídia encomendada pela Presidência da República mostrou que quase metade dos brasileiros têm acesso à internet e ficam conectados, em média, cerca de 5 horas por dia. 92% dos internautas estão nas redes sociais, onde ficam mais vulneráveis à invasão de privacidade. Para coibir invasões de privacidade na internet, foi criada em 2012 a Lei 12.737, que recebeu o nome da atriz Carolina Dickmann por causa de um episódio vivido por ela em maio de 2012. Háquias violaram a caixa de e-mail da atriz e tiveram acesso a fotos particulares em que ela aparecia nua. O material foi parar na internet. A nova lei alterou o Código Penal para tipificar como crime uma série de condutas no ambiente digital, como a invasão de computadores para obter dados particulares. A pena prevê multa e detenção de três meses a um ano. A divulgação de imagens ou de danos à pessoa, danos à honra, podem gerar as indenizações, as mesmas que geram no ambiente que não é o virtual. Assim como existe no mundo real os crimes de honra, também existe no crime virtual. Então, é passível de reparação de danos através de pagamento, assim como também é passível de condenações criminais. Então, um independe do outro. As estatísticas de violações na internet ainda são preocupantes, viu, Poliana? É, Cátia. Uma pesquisa encomendada pelo governo federal revelou que só em 2013 houve um aumento de 62% no número de violações. No mesmo período, mais de 500 milhões de identidades foram expostas indevidamente e 38% dos usuários de dispositivos móveis foram vítimas de crime cibernético. É, Poliana, cada vez mais a internet se mostra uma ferramenta muito útil na hora de consultar e trocar informações, comprar produtos e até manter contatos com amigos distantes. Apesar de inúmeras vantagens, ela também oferece riscos porque não é totalmente segura. Olha essa foto, por exemplo. Esta é original, mas com apenas um programa de edição de imagem, a cabeça ganha outro corpo que pode aparecer nu e parar desse jeito em sites de pornografia ou mesmo nas redes sociais. Um instrumento importante para regular atividades no ambiente virtual foi o marco civil da internet, que entrou em vigor em junho de 2014. Ele estabelece regras claras para o uso e acesso à web no Brasil. Para este advogado, um dos principais avanços foi a obrigação de remover conteúdo ofensivo das páginas eletrônicas. Hoje em dia, se houver cenas de sexo, de nudez, o próprio interessado, o próprio participante dessa cena pode pedir diretamente ou através do seu advogado para o provedor de conteúdo a retirada daquele conteúdo do ar. O não atendimento dessa retirada pedido a partir do participante ou do seu advogado implica numa condenação por danos morais do provedor de conteúdo. Hoje em dia, existe uma possibilidade legal de parte desse conteúdo ser retirado a pedido diretamente do interessado. Mesmo com esse avanço, a justiça é necessária para garantir direitos. O exemplo foi o de uma mulher que conseguiu uma indenização de 50 mil reais de um provedor de pesquisa. A empresa garantiu que ia retirar todo o conteúdo com cenas íntimas da vítima, mas não conseguiu cumprir o acordo. Os ministros da terceira turma do STJ entenderam que o provedor causou frustração, já que criou expectativa de resolver o drama da mulher. Existe uma falsa impressão de anonimato na internet. Quando a gente está por trás do computador, quando o usuário está atrás do computador, ele tem a impressão que não vai ser identificado nunca. Os usuários, em geral, são muito amadores na percepção de que uma foto postada na internet, ela passa a ser de domínio público. Domínio público no sentido de que é impossível ir atrás daquela foto em todos os lugares, que ela seja replicada, que ela seja copiada. E fica um alerta para os pais e adolescentes. O maior incidente de crimes na internet hoje, as maiores vítimas, são adolescentes de 13 a 17 anos. Por que essas garotas, na maioria das vezes, são as grandes vítimas? No início de um relacionamento, elas, às vezes, sem ter experiência, acabam compartilhando imagens. Pegam o celular, fazem uma tal da selfie, enviam para aquele namorado, sem ter tanta experiência, se achando que é um amor da vida inteira. E, assim, o relacionamento acaba e a imagem não. O nosso encontro termina aqui, mas na semana que vem tem mais. Quer saber o que é Direito Meu, Direito Seu? Mande sua dúvida e sugestão para a gente. Obrigada pela companhia e até a próxima. Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu.